Bom dia pessoal, estamos aqui na exposição, são 8 horas e 26 minutos da manhã, dia 29 Então hoje será o desfile na Zabicó, mas teve uma chuva, choveu cedo hoje, mais ou menos até de madrugada, me parece que foi cancelado o desfile, mas mesmo assim vou dar uma olhadinha pra aqui, vou mostrar pra vocês aqui, apesar que são 8 horas e 26 minutos agora, então lá pras 9 horas provavelmente vai estar melhor o tempo. Bom, já passamos agora a área do estacionamento, essa área aqui é particular pra poder os pessoal se preparar pro desfile, parece que o pessoal fica feliz né, não tem desfile, sai de uma ressaca, de uma festa, quem quer voltar pra desfilar, complicado. Mas é um símbolo de resende né, dia 29. Bom, estamos aqui na reta que era pra ser o desfile, aqui a bancada vazia, tempo nubrado, o pessoal tá tudo injuriado, o pessoal tá tudo injuriado aqui, hoje o tempo tá bonito, só o passo que tá saindo, é uma situação, como aqui é um trabalho que eu faço no canal Paulo de Momblete, não há muita necessidade de fazer entrevista com o responsável, então tem um aparato diferente, então aqui é um trabalho que eu faço público. as pessoas tá atualizando, o que que tá acontecendo? Gente, vou falar com a Letícia, o seu nome é? Vou falar com a Letícia aqui, o que que ela achou do cancelamento? É, foi uma surpresa muito grande pra gente né, que a gente tava se procurando com a Camila inteira pra estar vindo pra cá, e aí agora a gente só não sai se esperar. Isso, você nem esperava esse cancelamento na última hora? Não, não, a gente pensava que a gente ia entrar de uma vez na da só. Então, obrigado. Bom dia, bom dia, aqui o canal Net, teve um cancelamento né, com a chuva, alagamento né, que as crianças podem se molhar muito no terreno. É, e tem a possibilidade de chuva mais tarde também aí pra segurança. É, deu previsão hoje pra chuva né, mas parece que o seu tá abrindo? Tá não moço. Tá não? Tá abrindo, deu um pouquinho. Tá, obrigado gente. Pô, eu falei com mais uma aqui também. Bom, vou falar aqui com o André aqui, sobre o cancelamento, o que que ele achou do cancelamento? André, o que que você achou do cancelamento? Ah, horrível cara, poxa, a tradição da cidade, dia 29 de setembro, a tradição. Isso é um absurdo. Mas eu queria me passar a informação, o seguinte, foi o cancelamento por causa de chuva e o terreno alagado, aí faz mal pros idosos e pras crianças também. Mais do que chuva lá, a serra tá limpa lá, olha só. Olha lá. Bom, realmente quem tá falando aqui, tá nublado mas a serra tá começando a limpar. Aqui dá pra você ver. Então, comecei a primeira vez o cancelamento, né? É. O que você está sabendo? Vem cá. Tá, obrigado hein? De nada amigo. Bom, aqui é a entrada, eu faço a revista pra dentro do Sábico, ó. Só tudo acumulado aqui fora, posição vazia, bom, vou falar com a rapaziada aqui, então vieram também, e aí rapaziada, o que que vocês acharam aí do cancelamento, como disse ele? Bocairinha. Primeira vez, né, um comentário aí que foi a primeira vez que foi cancelado. Cancelaram, a gente vê, tá na hora, e ninguém... Ia participar também? Eu vou participar pela Confiar. Confiar. E você também? Todo o grupo Confiar? É. Ah, tá. Então, infelizmente, né? Ó, eu conversei com o grupo de jovens aqui, aí você viu, até eles queriam desfilar, mas não conseguiram, porque foi cancelado, são do grupo Confiar. Vou falar com o Sebastião aqui, Sebastião, o que que você acha do cancelamento do desfile? É. Não gostei, não. É a primeira vez que acontece isso? É, é a primeira. Primeira vez? É. Mas você acha que vai chover? Não, não vai chover mais não e não chove mais. Bom, então vamos com o Sebastião aqui, ele não faz previsão do tempo não, mas como ele já veio da roça, o estilo dele é cowboy, já mexe com o boi, então ele deve conhecer o tempo mais ou menos, o estilo do tempo. É, eu creio que não vai chover não, viu? Não. Acredito que não, né? De repente o nosso pai manda um pouquinho lá, mas eu já... A preocupação é com as crianças, né, que tava acontecendo. Os velhinhos também, né? É, os velhinhos, as crianças. Não tem uma estrutura assim boa ainda pra poder tampar o pessoal todo. Tá bom, Sebastião? Obrigado. Vou falar com mais um artista aqui. Ó, Oliveira, tudo bom? Qual seu nome é? Esqueci. Manuel Roselito, agora Roselito artista. Vou falar com o Manuel aqui, Manuel veio com o violão dele. Isso aí. Tudo preparado, o estilo, ó. Olha só, olha só aqui, olha o estilo de roupa dele. Grandinho. E aí, teve um cancelamento, né? O que que houve? A chuva, né? A chuva aqui. Mas foi a chuva, né? Foi cancelado pela chuva, né? É, o pessoal fala que a... Cancelou... O evento cancelado pela chuva, porque crianças, idosos, né? Que idosos, né? Aí dava culpa de saúde. Foi saúde. E a área alagada também, infiltração difícil. Mas parece que o tempo tá melhorando um pouquinho, tá? Tá melhorando. Tá melhorando, mas... Mas já passou o horário, né? Já passou. Mas eu vou ter uma rádio de aula ali. Você vai lá que nós vamos ter uma cheia também. Ele vai fazer uma apresentação de violãozinho dele ali, ó. Um showzinho dele ali. A gente vai ver um trechinho lá. Falou, gente? Até mais, gente. Qual foi o horário? José. José e... Conceição. José e Conceição. Você ia desfilar também para a terceira idade, né? Sim. Mas o que aconteceu e o cancelamento foi por campo alagado, muita água, né? E fazia mal para as pessoas idosas e para a criança. Mas o que você achou? Sendo que dessa vez foi a primeira vez que foi cancelado o desfile, dia 29, né? O professor estava reclamando. E o que vocês têm a dizer sobre esse cancelamento? Eu acharia melhor fazer de qualquer maneira, né? Adiantar, passar, esperar abaixar a hora um pouco, melhorar. É, esperar dar uma encheada para poder... Encheada, é. Seria melhor do que fazer um... Eu acho que não seria necessário ter cancelado. De uma vez, né? De uma vez. Poderiam ter, né? Feito, tranquilo. Já que todo mundo levanta cedo... Isso, se preparam toda aquela estrutura toda para poder vir. Quem chega aqui é uma surpresa. Porque muitas pessoas também não sabiam, souberam aqui. Então, gente, muito obrigado, tá? Bom, acabei de conversar com um casal de idosos aqui, da terceira idade, que ia desfilar também. Parece que o tempo está fechando de novo. Está frio, né? Talvez seja uma fonte fria. Bom, gente, vou falar com o Custodinho aqui. Ele também vai fazer uma apresentação. E aí, Custodinho? Como é que vai? Bom... O que você acha do cancelamento? Bom... Tá bom, né? Está vindo lugar para todo mundo, né? Isso. Mas é a primeira vez que acontece aqui em Resende? É verdade. O quê? Primeira vez? É, cancelamento. Estou aqui sabendo. Ah... Bom, tudo bem. Sobre isso aí, o cancelamento da nossa... Desfila aqui, do nosso desfila. É, dia 29 é a primeira vez que cancelam. Eu acho que a gente devia fazer isso porque o tempo afirmou, né? Isso. Mas a preocupação é com as crianças. É com as crianças, mas eu acho que ia dar para desfilar. Dá. Você acha que, então, para as pessoas de maior idade, ou até um idoso, mais ou menos, dá para desfilar? Com certeza. Se vier um sereninho, não vai atrapalhar? Não, não atrapalha. Se não for que nem nós, vamos levar os instrumentos. Certo. Mas, com esse tempo, nós não vamos arriscar sair com os instrumentos no tempo ali, que pode prejudicar nós. Tá bom. Fala aí com o Custodinho aqui. Falou aí, gente. Falou, obrigado, gente. Olá, pessoal. Vou falar com o Maria Geraldo e o exército sobre o desfile hoje que é cancelado. Vamos lá. Muito fechado. Então, é a primeira vez que isso aqui desfilou aqui? É a primeira vez que acontece isso aqui. Isso aqui é resente. Nunca aconteceu. A senhora acha que, com o tempo nubrado, você acha que pode voltar a chover? Mais ou menos. Como você mora em resente há muito tempo, né? Você acha que... Ah, pode voltar a chover assim, mas é ninguém de açúcar. Ah, né? Tá certo. Ninguém de açúcar, a gente não sabe. Mas, de repente, esse tempo que estão todo mundo parados é o tempo que já estão voltando para desfilar. E já está tudo arrumado para desfilar. Já está tudo arrumado. Ele estava preocupado com as crianças, né? Ah, mas aí, no caso, é bom. Nós achamos grande. Você, por exemplo, tirou academia primeiro. Certo. Aí passava academia. Depois passava o bombeiro. Aí, ó. Já está o tempo. Ah, tá certo. Aí, quiseram voltar no bonitão. Aí, acabou. Tá bom, gente. Ó, esse aí é o povo que estão reclamando, tá, gente? Pois é. Pois é. Bom, aqui eu fecho aqui. Tchau para você. Lá embaixo nós estamos vivendo um grupo de escoteiro. Fazer uma apresentação. Parece uma representação de retirada. retirada. Né? Retirada. Vou bater desfile mesmo. Vou chamar de retirada. É um desfile dele simbólico, praticamente. Se eu não me engano, esse modo de desfile, a guarda municipal começou nos anos anteriores. Só que eles não deram certo. Chegaram a errar os passos. Aí cancelaram esse tipo de desfile de apresentação. Bom, estamos aqui vendo um grupo de crianças também que é desfilar. Tá tudo aqui esperando. Provavelmente eles ficaram sabendo cancelamento em cima da hora. Olá, tudo bem? Como vai? O que você achou? Ficou sabendo cancelamento em cima da hora? Sim. Então, já chegou aqui com o sabendo? Chegamos aqui e ficamos sabendo que não ia ter. As nossas crianças estão aborrecidas, mas a gente está aqui com eles. Mas parece que ele estava preocupado com a chuva, né? Com o lagamento. É, mas até agora não tem chuva. Qual é o seu nome? Joseli. Joseli. Eu falei com a Joseli aqui. Ela está dizendo que está com um grupo de crianças aqui que vai desfilar também. Vocês estão vendo aqui. Já estão na posição de desfiles. Mas ele acha que quer desfilar também. E você, quer desfilar? Fala que sim. O que é? O que é? Mas a chuva não quer deixar, não é? Não. É... Bom, falei com elas aqui. Que grupo é escoteiro? Não, é... Clube de Aventureiros da igreja de 27º dia. A chuva tá pra cá. 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 Quero é o Senhor amigo Jesus. Aprendemos que sempre Deus te viu. Apenas todos o brilho da luz. Escolhemos em Tua beleza. E o amor de um Deus Criador. E amando a Cristo faremos maravilhas ao nosso redor Bom, passou um grupo aqui de desfilar, né? São um grupo de aventureiros, pode ver Os são os únicos que conseguem desfilar que esse tempo melhorou o tempo Tá nubrado, mas não tá chovendo, então eu estou mostrando que a presença deles aqui Valeu a pena eles virem aqui, então Bom dia, bom dia O que vocês acharam da desistência do desfile? Pois é Cancelamento? Você é só do grupo setanejo? Qual o seu nome, senhor? É? O nome do senhor? Francisco Pedro Francisco, senhor, qual que é? Hã? Zé Rezende Zé Rezende, senhor? O nome de dupla ele é Rezende Ah, Rezende Então você ia fazer o desfile também, uma apresentação? Nós dois somos dupla Ah, dupla, os dois aqui são duplos Ele é o chefe aqui, olha Entepe na cabeça? Oi, Entepe na cabeça? Qual que é? Ele azul Ah, Paulino Paulino Bom gente, lá embaixo é o Paulino que é responsável da... Ele é o Paulino Do desfile Tudo bom? Tudo bom? Dá licença gente, deixa eu dar uma olhadinha aqui mais Bom, aqui que é bom De conversar com o pessoal Com a dupla sertaneja aqui, também é desfilar Esse cara chateado, né Por ter Aqui é o pessoal da organização do palanque Bom, vamos continuar olhando aqui Vamos conversar com o Davi 10 O que você acha que aconteceu O cancelamento Do desfile? Bom dia, a verdade é toda uma logística Devido às 7 horas da manhã Ainda está chovendo, até mesmo a academia militar É que sai Reúne 5 e meia da manhã no quartel Toda a Fora idoso, criança Com algo risco, o tempo ainda continua Nubrado, então acho que também A gente cancelar É uma medida até de segurança Uma vez que a chuva é eminente Pode vir a qualquer momento E tem que realmente prevalecer o bom senso É claro que a gente aguarda muito o 29 de setembro Esse momento que é bacana e marcante na cidade O desfile já é uma tradição na nossa região E infelizmente a gente, como ele diz até mesmo de proteger nossas crianças e nossos idosos A gente optou por não ter esse desfile As pessoas da mais antiga que desfile aqui da terceira idade Estão comentando que é a primeira vez que é cancelado um desfile Desse tipo com quem resende O que você acha? É, não realmente A gente que é tradicional de vir no desfile A gente fica chateado Mais uma vez, como eu disse 7 e 15 da manhã ainda estava chovendo Então pode você colocar também Esses idosos e essas crianças No mau tempo, chovendo Eu acho que também seria uma forma De a gente pegar e não prejudicar eles Conseguimos avisar alguns ônibus Só da terceiridade Estão retornando É claro que a quantidade de gente, como você está vendo Ela vem mesmo, né? Porque a gente A prova é eu estar aqui Porque dependendo da chuva A gente vem Mas eu acho que foi Bem cautelosa essa medida Não ter o desfile Que pode chover a qualquer momento Você vem aí com o tempo e não está legal Tá bom, obrigado Fala a questão da ideia da entrada aqui Terreira, cara Terreira, cara Terreira, chegava lá na rua Não sabia nada Foi aí pra cá A gente tem que ter um pet E depois Morra, morra 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 Bom, todo mundo que está nos habitórios não consegue, porque só libera por 10 horas. Bom, 10 horas, abriu o portão agora, vocês estão vendo aí? Olha lá, vou lá, vou conversar com um grupo de escoteiro aqui. Que eles irem desfilar também. Vamos ver o que vocês acharam do... Opa, eu sou Paulinho Mublete. Ah, eu vou botando face. O que vocês acham do cancelamento aí, que que ouça a chuva? Pode falar. É ruim demais, primeiro ano que eu estou desfilar nos escoteiros. Qual seu nome? Breno Cauã. Hã? Breno Cauã. Breno Cauã. Bom, ele está insatisfeito, porque é a primeira vez que ele vai desfilar e o tempo está meio nubrado, mas está para abrir. Mas eles cancelaram a chuva, cancelaram o desfile e a chuva, achavam que ia voltar de novo, mas parece que não. E você, é a primeira vez também ou já tem várias vezes? Segundo. Segundo? Seu nome, qual que é? Qual seu nome? Daniel. Daniel, e você? Hã? 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 E aí, Cláudia, o que você acha? Hã? Fazer o quê, né? São Pedro não deixou a gente desfilar? Hã? Mas tinha jeito, né, de dar um tempinho, esperar um pouco? Sim, mas aí já foi avisado, tem toda uma estrutura montada, se as nossas... Por exemplo, eu trabalho numa creche. Isso. Se as crianças vêm desfilar e a chuva cai no meio do desfile, eles não vão achar que a culpa é de São Pedro, vão achar que é a gente que foi responsável. Não, faltou é o tempo ficar bom, né? Não é culpa de ninguém fazer o quê? Tá bom, João. É, Lu, infelizmente não vamos desfilar esse ano. Bom, gente, isso aqui é a reclamação, né? É uma coisa que a gente vê aqui, todo mundo quer desfilar, mas o tempo, pode ver o tempo aqui, tá aberto. Mas aquela suspeita de chuva, tá? Bom, o Paulinho Moubert deixando aqui, o pessoal, vamos, estamos aqui. Aqui atrás de mim, vocês estão vendo o clube de aventureiros. Vamos ver, tem criança e tem pessoas de lá. Eles querem desfilar, eles vão improvisar um desfile para eles, mas pode ver aqui, vamos virar aqui, o pessoal não quer desfilar. Vamos acompanhar aqui o procedimento deles? Aqui, pega! Aqui, pega! Aqui, pega! Aqui, pega! Bom, aqui é o palanque Era para o desfile Mas como teve chuva, cancelamento Então eu estou fazendo a apresentação De forra de viola ali Vamos acompanhar Deixando a triste dança Adeus para a luz da mais Florevia linda do meu bem-querer É triste a saudade longe de mim Florevia linda do meu bem-querer É triste a saudade longe de mim Vou estar cantando aqui, então vem lá Vamos apreciar, a gente está apreciando a música Meu amor nasceu sozinho Então eu preciso cantar A paixão nasceu do peito Ao cidade do olhar Você nasceu para outro Eu nasci para te amar Florevia linda do meu bem-querer É triste a saudade longe de mim Florevia linda do meu bem-querer É triste a saudade longe de mim Florevia linda do meu bem-querer Eu tenho meu canarinho Eu canto por que me beijar Pra dar um porclarecer A saudade da floresta É saudade de você Bom, que eu fico por aqui Feliz linda do meu bem-querer